Música Fala gurizada, beleza? Aqui é o Murilo E hoje, vim trazer para vocês mais um episódio da série do Resident Evil 4 No mod Life in Hell, jogando no modo profissional Este é o vídeo de número 20 gurizada Então bora continuar da parte de onde paramos Situação está um pouquinho caótica, até porque gastei muita munição No último vídeo eu fiz o reino de lava e fogo Então agora gurizada, vamos prosseguir então aos dois cálices, beleza? Parte bem difícil, então para começar vamos estar evitando esse garrador aqui né Porque você já viu a zoeira né Se ele pegar você, só Deus sabe o que acontece É caixão E chegando aqui, partezinha um pouquinho complicada Dois garradores, larga a Ashley Deixa eles atacar aí Vai bem na manha Os dois recolheram a garrada? Vai simbora E vai simbora Beleza Chegamos aqui já no hall do castelo Vão ter algumas armaduras aqui né Tá traindo os três aí né Lembrando que elas nascem a Plaga Aranha Ela se nascem a Plaga aqui, come cabeça tá Então, olhos abertos Ah tá né, tomou uma porrada de tiro pra cair o negócio, beleza Vamos aqui, a flecha depois que expor a Plaga de todas E taca-lhe pau Bom, aqui está o nosso enigma né Enigma de sempre Vou estar trazendo a Ashley aqui né Esconder a Ashley E estar confrontando os monges né Tá usando as peças né As três peças E o bagulho vai estar abrindo Abriu Ai Porra cara Quase que eu perdi a cabeça aqui Isso aqui não é de barbada não Você perde a cabeça com isso aqui Fiquei travado na porta né cara Abre o bagulho Pode abrir Estamos abertos as sugestões E sem dar moleza pra esses monges aqui tá Abriu mais um aqui Querem a Ashley né cara Então Vamos ter que grudar na porta Ó, vem até um de tocha Eita porra Ali eu podia queimar todo mundo Mas eu não vou fazer isso tá Alguém vai ter que perder a cabeça uma hora né Esses aí são resistentes Cara Esses aí são resistentes O cara resistente a gente faz isso Mais simples Porra cabrão Cuco de uva É raro de acontecer velho Meu Deus Que cabeça de aço Cara Eu não vou falar nada Que cabeça de aço Deixa eu pegar esse dinheiro É isso que fuma Esse aqui é fortinho hein Esse aqui já Cedeu um pouco mais a pressão Meu Deus do céu Caguei ele O cara magno O cara aguentou Mas isso aí Já é de costume né Bom Vamos tá traindo mais alguns inimigos Deixa os cara atirar Ó Tem mais quatro lá ó Quatro Mas na verdade são cinco né Então Complicado Bom Tá riscando Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Eu não sei que a gente acerte a foice Não é cara Acertar a foice Deu certo esse plexo aqui Missão de hand cannon Que beleza De bola Não escapou para lá E lá E lá E vou Até que alguma coisa assim né Que não escaparasse para a ilha Viva Porra Ainda bem que a porta Fechou na hora Não é de barbada não Munição aqui de DMP Tá limitadinha Não é de barbada não Mas a munição tá acabando né Cara Vamos ver só Os cara não morre Ó Última bala Como que você não morreu Cara Eu tinha mais 30 aqui Eu não queria carregar A arma né Sei que vocês não erram Eu não queria carregar a arma Eu queria atunar depois Tá beleza Aê Foi isso Foi isso o cara aqui Vou tá dando um save no game E beleza Os arqueirinhos né Tá descarregando a TMP nesse aqui Mas eu errei Tiro a força né Acheque Isso Erra tudo Erra que dá massa De carregar Eu de novo Vou levar Mas carreguei bem na hora Carreguei bem na hora Errada né Porra Alguém Ae, gurizinho! Vai que é sucesso! Várias munições? Obrigado! Só que eu vou ter que estar usando a porra de um spray agora, né? Isso que é foda! As munições aqui estão quase acabando, né? Mas, acontece. Bom, eu acho que tenho espaço sobrando, né? 5, 6, 7, 8... Ih, espaço sobrando! Eu vou ter que estar comprando agora, gurizada, uma bazuca! Uma Rocket Launcher, beleza? Porque vocês sabem como é que é, ó! Vocês sabem como é que é lá na frente, né, Jubileu? Cada vez mais difícil, né? Então... A gente vai estar usando aqui... Uma bazuca futuramente! O novo Cálice do Rei, se eu não estou enganado! Não, cara! Não saia do mercador, cara! Isso! Volta e vende o que for necessário! No caso, nada! Como está comprando aqui... Vou estar comprando a bazuca! Compro a bazuca! Guarda ela quietinha! E deu, meu amigo! E deu! Agora aqui é o seguinte! Está vendendo essa... 20 balas de pistola! Não toca a pistola, não sei porque está com munição, né, cara? E a TMP está tornando a capacidade para 50! Por enquanto, né? Bom, aqui vem a estátua, né, cara? Então... Eu vou só driblá-la! Ah, sim! Claro! Poderia ter comprado spray, mas agora não vai dar mais certo! Ah, dá sim! Beleza! Bom, já que dá, né? Dá para comprar dois sprays aqui, né? Estou precisando de spray, né, cara? Então, comprei o spray aqui, né? E agora sim, vamos varapar... Para o próximo cenário, beleza? Primeiro está o double save, né? Mas então, sem mais delongas, vamos prosseguir! Aqui é o seguinte... Vocês vão o mais rápido possível aqui, né? Para estar evitando os garradores, né, cara? Tem dois garradores blindados e dois arqueiros, né? Ou quatro arqueiros, isso eu vou descobrir depois, mas... Cara... Dois garradores e vários arqueiros não vale a pena estar... Botando a cabeça, não, mano! E eu estou com um espaço só! Uma bala de pistola eu vou deixar aí... Como eu disse para vocês, não tem pistola, né? Aqui munição de rifle e aqui vai ter... Bala de shotgun! Vou tirar essa uma aqui, né? Atirando essa uma bala... E aqui, gurizada... Já entrem e já correm, tá? Vamos estar indo direto para o cálice da rainha... Ligeiramente! Ó, vários monges aí... Os caras de vermelho, né? Então... Esses caras vão perdoar! E aqui, gurizada... Estamos no cálice da rainha... É uma parte... Complicada... Já vou dizer porque... Nessa parte... Teremos... Dois garradores blindados... E dois... Mega Doutor Salvadores... Certo, gurizada? Então... Os megas aí... Voltando... Em dose dupla, né? Com os garradores que também estão em dose dupla, né? Quatro boss aí... Complicadinhos... Garrador... Até dá para levar... Danos... Agora o Mega... O Mega é fatal se pegar, né? Então... Tá chamando a atenção... Dos garrador, né? Os garradores vão estar tudo vindo aqui, só que vão estar trancados, né? Então... Isso é um jeito, né? Deixa eu fazer um tiro aqui... Fala-me! 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 Tem um esquema... Um esquema na porta aqui, ó... O Mega grudou, né, cara? O Mega grudou... Só que não era para ele vir para cá, né? Fala-me! Fala-me! Espera! Fala-me! Espera! Fala-me! Você é meu! Espera! Eu vou ser picadinho! Eu vou ser picadinho! Eu vou ser picadinho! Eu vou ser picadinho! Um forastero! Mas nunca se sabe de onde ele pode vir, né? É! Um forastero! Mas, para minha sorte, eu espero que ele esteja bugado, né? Junto com os agarradores! Fala-me! Espera-me! Bom... Fazer um esquema aqui... Um forastero! E aqui, se eu não me engano, vai ter outro! Bem encostado aqui! Você é meu! Eu vou ser picadinho! Ó! Vamos estar... Desativando... As bagaceiras aqui, né? Aqui tem um... Tem um... Escondidinho, tá? Então não hatcheia! Tô usando um tiro... A força... Quebrar o bagulho aqui... E agora... Ver se ele vai estar cooperando. Poder vir! Segue-me. Espera, segue-me. Espera. Segue-me. Espera. Segue-me. Mas eu acho que era esse, né? Enfim, pode ter sido esse aqui, né? Ele não tá entrando. Vamos ver de onde é que vai vir o outro, né? Espera, vem dois. Eu não sei de onde pode estar vindo esse outro, só que esse cara é problema. Olha, vem dali. Você vê como é que é o cara. Ele vem da parede, né, cara? Então, é tenso. Não, vamos errar o tiro aqui, senão vai estar morrendo. Eu não vou errar a bala aqui, né? Ele virou. Toca Magno aqui, né? Isso. Um Mega. Morto. Espera, segue-me. Serto, curiosidade. O outro tá lá bugadão. Eu não ia ser picadinho. Bom, não vamos estar avançando tudo, né? Fala-me. Wait. Tá trazendo os garradores aqui, né? Pro combate. Fala-me. Esqueci de um item ali. Esse item é o quê? Handicam. Bah, vou precisar dessa. Ai, 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 mas já veio, já? Adiantado, hein? Mas você veio cedo, hein, ô cabrunco. Você veio cedo. Ih, a Handicamon aqui na frente dele não é boa, não. Vai pra lá, poupilha da puta. Você tá fazendo o esquema de descer ele aqui, né? É, rapaz. Complicado. Tem um pouco de bala, cara. Isso. Vem, cabrunco, vem. Isso, bonitinho. Vamos brincar. Hora do show. Tá matando esse puto aqui. Tirar a mão dessa Handicamon. Ela pode me ferrar aqui de tão lenta. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. O senhor que não chegue mais perto. O senhor não chega perto porque quase atorou a cabeça agora. Vamos ver se dá pra chamar os dois carradores agora. Veio-me. Espera. Ó. Veio os dois de uma vez, né? Isso que é complicado. Uma beleza. Eu dei sorte ali, hein? Dei sorte. Não, não, não. Ai, ai, ai. Eu pegoi, né? Hurt me. That's what I'm... Hurt me. That's what I'm talking. Ai, pizgueira. Hurt me. Hurt me. Hurt me. This is what I'm talking about. Oh, that's what I'm talking about. Consegui, gurizada. Matei aqui os quatro boss, os dois Jasons e os dois agarradores, né? O Jason ali, o segundo, ficou bem em cima, né, cara? Bem perigoso. Bom, aqui já vai abrir automaticamente, né? Não sei por qual motivo, mas beleza. Quem sou eu pra discutir com esse jogo, né? Aqui lotou a maleta já. Ó, granada flash, mas a flash... Tem que estar pegando essa flash, cara. Essa flash eu vou ter que estar pegando, eu vou tirar duas balas de Handcannon, velho. Espero não estar me arrependendo por isso. O resto dos itens, eu vou ter que estar deixando. E aqui, o principal, Queens Grail, o Cálice da Rainha. Beleza? Então, beleza. Bora lá, então. Sair daqui e matar alguns inimigos. Ó, vira a câmera, vai ter aqueles dois, né? Matou esses dois? Entra aqui de volta na porta do Cálice da Rainha, né? Só pra dar um checkpointzinho e sair novamente. Aqui é uma partezinha um pouquinho difícil, né? Vai ter alguns escudos aqui, esses escudeiros. Vão estar fugindo pra cá. Bom, vou estar entrando aqui na prática de tiros. E saindo. Só pra carregar o checkpoint. Assim que sair na porta, já vira à esquerda, né? Pra matar os caras aqui, né? E já pra matar esses caras de uma vez, cata, leva. Killer. Pra eliminar esses mons de vermelho rápido, né? Que esses caras são chatos. Esses de vermelho. Bom, aqui vai ter um pai do fogo aqui, né? Pai do fogo chegou aqui, né? Esse pai do fogo. Aqui eu vou ter que estar usando a Handcaddle, né, cara? Tá deitando esses caras aqui. O agarrador tá vindo. Aí eu vou tomar. Tomei. Sabia que ia tomar. Que cara chato mesmo, né, cara? Tá de barbada não é isso aqui, viu? Vai tá ficando louco, né? Vamos, agarrador. Vamos, agarrador. Deu dia todo. Vai tomar bala nas costas agora. Toma, trouxa. Que tal dois bala nas costas? Pra deixar de ser ligeiro? Só pra ficar ligeiro. Dois bala nas costas. Aê! Matei aqui o cabrunco. E agora, sim, vou estar entrando na prática de tiros. Certo? Então vamos. Estar ganhando um item aqui, secreto, né? Beleza, gurizada, conseguiu seis. Completamos a segunda coleção. E desta vez, ao contrário da primeira que ganhamos um mixer completo de ervas, Desta vez, a gente ganha 15 balas de shotgun. Beleza? Vai ajudar mais pra frente aí com alguns inimigos. Vamos tá saindo aqui então. Salvar o game. E beleza. Bom, vou tá deixando a Ashley paradinha. Porque vai ter... Os escudeiros aqui, né, cara? Vou só pôr esse aqui. Beleza. Ó, vai ter um garrador no fundo lá. Vou tá gastando essas balas de rifle aqui, cara. O garrador já tá vindo aí, né? Fica de olho com esses arqueiros aí, tá? Que beleza de bola. Que beleza de bola. Que delícia. Três tiros bem dados, hein? Essa foi boa. Eee. Muito bom, cara. Muito bom. Só não vou carregar o rifle agora, né? E aí E aí E aí E aí Tá torrando o resto do rifle E depois vai atornando a capacidade. Bora vir. Tá matando os arqueirinhos, né? Matou esses dois aqui. E aqui vai ter alguns itens, né? Bala de magnum, por exemplo. Bala de shotgun. Bala de rifle. E outra bala de shotgun. Certo, gurizada? Pra lá não vai ter ninguém. Se eu não tô enganado. Mas então agora Tá salvando novamente. Eu salvo a cada cinco minutos. Não adianta, né, cara? Não adianta. É... É palhaçada, mas é verdade. E beleza. Agora, gurizada. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar voltando Lá no mercador Para dar alguns upgrades Nas minhas armas. Certo? Então bora. Só que não é muito simples, tá? Tem que ser ligeiro Nessa parte aqui. Tem que ser bem ligeiro Que os agarradores estão em cima E a Ashley fica, né, cara? Olha o que eu falei. Esse retry eu vou deixar, mas... A Ashley fica dando a bunda Para os agarradores, né, cara? É isso que eu odeio. Eu acho que tem que Costear bem na manha, né, cara? Ó. Mas daí ela leva flecha, né? Que coisa bonita isso aqui. Mas dá uma beleza. Beleza. Agora vai. Agora foi. Tarda, mas não falha. E já vão deixá-la aqui, já. Vou estar subindo aqui Para falar com o mercante, né? Deixa aquela estátua ali para trás. Nada ela vai poder fazer, né? Então vou estar turnando aqui Algumas coisinhas Como por exemplo Shotgun inteira Rifle semi-automático Vou estar turnando inteiro E... É isso. Por enquanto é isso. Talvez, provavelmente, Futuramente Vou estar comprando A pistola, né? Novamente. Então Por isso que eu deixei o silenciador Lá na ilha Vai estar sendo útil Com suplex, né? E com o próprio silenciador Também vai estar ajudando Várias e várias partes Beleza. Aqui só corre de novo Aperta o botão de ação Mais rápido Que vocês conseguirem Senão os dois Vão estar morrendo, né? Já sabe o que acontece E agora sim Aqui é entrar na porta Salvar o jogo Mais uma vez Deixa eu ver como é que eu estou De flash Duas flashes, né? Duas flashes aí Fundamentais, né? Bom, gurizada Agora É onde o filho chora E a mãe não vê É onde a pica no cu Entra com força e violência Por trás Vamos Ao cálice do rei Agora, então O bicho vai pegar Se eu não me engano, gurizada Vai estar tendo Um garrador blindado Várias e várias armaduras E um verdugo Que vai estar com o cálice do rei, né? Vamos ter que matá-lo Por isso, a bazuca Vocês já verão como Ó Aqui a gente vai estar usando Só a Killer 7 Não tem os comandos Certo? Deixa a estátua atacar E vamos estar traindo Além dessas duas Outras três aqui, né? Ó Tamo com cinco aqui Quase que eu levei Estou sempre levando, né? Vamos estar traindo elas Para fora do salão, né, cara? Que é O que a gente precisa fazer Não vai que nem eu fiz No modo extreme Enfrentei oito de uma vez Me fudi por lá, né? Mas Opa, levei um hit aqui Voltou usando o spray Não, rateia, né? Só não fica travado, tá? Bom Pegar aqui Trinta mil pesetas, né? Vai estar vindo algumas estátuas E um garrador, né? O mundo está costeando bem aqui, né? Quase Ae Ainda pude recarregar Toca a flecha E vamos finalizar Esse garrador Agora, né? Ó Deixou outra flecha Então É uma boa Antes sobra do que falta Antes sobra do que falta, né, cara? Ae Carrega aqui Vou pegar o spray dele E agora Já equipar a bazuca Porque o verdugo Vai estar vindo daqui, tá? Então Taca-lhe pau, Marcos Ae, porra Agora ele está perto da morte, já Deixa eu fazer o EVA, né? Bom No caso Ele fica mais perto da morte Mas Ixi Eu vou tomar Eu vou tomar Eu vou tomar Vaza Não é de barbada não, gauchinho Não é de barbada não, cara Tem que estar pelando para os sprays agora Mas que filha da puta, velho Se tomar mais um golpe eu morro Então Fica complicado Ah, não foi tudo o vifreio nessa porra Vamos que eu quero carregar, cara A gente tá quase morrendo, cara. A gente pegou uma bazucada. Eu tinha que estar quase morrendo já, ó, seu filha da puta. Olha aí, já vai ter que usar até meus ovos de ouro, ó, puta aqui. É, cara, eu tava pensando que tá fácil isso aqui não, porque, apesar da bazooka, ele é bem resistente. Vai. Não pode ser. Não pode ser, cara. Tá bem difícil isso aqui. Não, cara, usa o ovo, caralho. Isso é burro, Leon. Aê, porra. Já era. Acabou a bala de Magnum. Agora ferrou, meu amigo. Bom, vamos tá pegando aqui do Verdugo. O King's Grail. Serta, gurizada. Vamos ver se eu vou tá atrasando aqui. É, cara. Agora complicou um pouco. Ó, nasceu a outra. Só cair fora. Deu pro louco. Deu pro louco. Bate a porta onde só não bate arrumado. Caraca, acabou a minha bala de Magnum. Meu chapéu. Vamos tá coletando aqui de novo, então, né? É o jeito. Ó, aí vai vir mais. Aqui tinha bastante, né? Mas, enfim. Agora que eu usei a bazuca, gurizada. Vou tá usando... Vou tá pegando todos os itens das outras salas, né? Spray aqui também. Tá carregando até a Brocken agora, né? Porque é foda, cara. Bom, esses dois agarradores aqui... Tudo tem o seu time certo de passar. Beleza. Tá mudando uma sala pra trás. E pegar os itens, né, cara? Deixei muita munição pra trás. Por isso que acabou. Por isso que acabou a bala de Magnum, né, cara? Eu deixei muito item pra trás, né? Aqui, deixa eu pegar essa bala de pistola. Lá atrás eu vou voltar pra pegar os dois vasinhos sem a Ashley. Entrar aqui na porta do cálice da rainha. Ver se não tem nenhuma surpresa aqui, né? Aqui eu deixei vários itens, né? Tudo que dá pra pegar agora. Com a bazuca, ó. Magnum, shotgun, rifle. Aqui trancou o bagulho. Então, munições aí... Úteis. De cabo a rabo, né, cara? Pra gente tá usando aí. Tá dando um reload. Safadinho aqui. Eu vou tá salvando o game, beleza? Eu acho que já tá bom por hoje, né? Esses dois cálices aí. Partezinha difícil. Vou tá mexendo com aqueles garradores de novo lá. Só pra pegar o dente, né? Bem na mãe. Vamos costeando. Abriu a guarda? Já sabe. Abriu a guarda aqui? Já sabe, né? E olha o que eu peguei de munição. Então, é tudo questão de saber jogar, né, cara? Vai, cara. Foi pro povo. Deixa eu ver se dá pra salvar o jogo. Bala de gente pequeno. Bala de pistola. Mas, enfim. Então, é isso aí, gurizada. Vou estar parando o vídeo por aqui. Próximo vídeo. A Ashley vai estar se despedindo. Beleza? Mas, é assim mesmo, né? Então, é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Do mod Life in Hell. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu like. Comente o que você achou deste vídeo. E é isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Até o próximo episódio. Falou. Fui. Fui.